A geração da gente não teve muita chance De se amar, de arrasar, de ser feliz Sem nada pela frente, me doa a desilância De se mudar, de se mandar, nesse país E aí, você partiu do Canadá E eu fiquei no jovem lá Pois quando eu tava me arrumando Me arrumando E aí, partiu com os olhos no ar E a lua foi bater no mar Eu fui, me fui ficando E aí, você partiu pro Canadá E eu fiquei no jovem lá Pois quando eu tava me arrumando E aí, partiu com os olhos no ar E a lua foi bater no mar E eu fui, me fui ficando Distante todas as minhas São feixes nos invernos Não vou sair Tá mal aqui Mas vai mudar Os velhos de carilha Não podem ser eternos Pior que foi Pior que está Não vai ficar Não vou sair Não vou sair Melhor você voltar pra cá Não vou deixar esse lugar Mas pode andar me arrumando Me arrumando Pra ir Partiu com os olhos no ar E a lua foi bater no mar Eu fui, me fui ficando Não vou sair Melhor você voltar pra cá Não vou deixar esse lugar Pois quando eu tava me arrumando Pra ir Partiu com os olhos no ar E a lua foi bater no mar Eu fui, me fui ficando